A Slanger canção dos Reis É campeão nacional que compete nos Estados Unidos Passaporte garantido e carimbado Amor, é todo o break pra ele É todo o break, é todo o break, é todo o que vem É todo o do Elcio Rossi Vai trabalhando por ali a noite de quinta-feira Daqui a pouco tem Matheus e Calombre O porteiro mandou pra fora, vai lá abrir o meu Aperta o mão e cabuca, grita por ali O topião levantou por ela, jogou o estímulo Puxa a mão, sai de baixo Olha o trabalho do trio de Salva Minas aí Parabéns ao Salva Minas Valeu, Calum Bandeira vermelha lançada na arena Ele veio recentemente dos Estados Unidos Fez uma temporada por lá Você vê que o touro começa a rodar E na nossa linguagem do rodente O touro puxa dentro da roda Olha o tronco caindo O touro vai puxando ele ali e a mão toca Antes dos oito segundos Nitidamente, infelizmente, zero na arena Então, segue o rodelinho Utilidade, utilidade pública 2024 O WhatsApp vai ser mudado, viu meu tio? As mulheres vão engravidar pelo WhatsApp Aí você não precisa ficar preocupado mais com os nudes Abriu a porteira, pegou de lá pra cá Toro Projeto Pegou de lá pra cá Pegou de lá pra cá Pegou de lá pra cá Toro Projeto Pegou de lá pra cá Toro Projeto Verde de direção É como que ele começa o trabalho Na mão dele Vem fazendo tudo certinho Ele vai movimentando o corpo Ele vai movimentando Aí nesse momento O touro ergue a frente E volta pra direita Pegou ele Movimentando um corpo Foi pro lado Foi pro outro Será que? Fico nessa casa Consolido Choro A revista Rodeio os blogs por aqui A todas as emissoras de rádio Nosso abraço A todos os locutores Comentaristas A todos os comunicadores Um feliz natal Ótimo 2024 No ano de abril A porteira Mandou pra fora Vai lá Óculo desse Ó Ó Tom Linsandra Tom Linsandra Tom segura pra nós Quem gostou tem que aplaudir Esse Tom Linsandra Tom Linsandra Quem gostou tem que aplaudir Pedido pro pessoal voltar pra gente Esse primeiro pulo É Complicou a vida do Calvão Porque ele ergueu bastante a frente Ó E ele dá um pulo torcido Quando faz isso A quarta é presa Puxa ele lateralmente Não deu pra ele ter reação Pra voltar em cima Infelizmente Você nota É Espoluanta Com nós O que é 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 que é